Na cidade de Mutum, no Vale do Rio Doce, um homem de 23 anos foi atingido por disparos de arma de fogo depois de desobedecer uma ordem de parada da PM e ainda tentar atropelar um militar. O tenente Eredilson Pimentel gravou um vídeo. O cidadão tentou jogar o veículo contra os militares, ele retornou do local onde ele estava indo, tentou jogar o veículo contra os militares e apontou um simulacro de arma de fogo para os militares. Foi necessário o uso de arma de fogo, o indivíduo foi alvejado, os policiais militares socorreram ele para o hospital, mas lá chegando no hospital ele constatou-se o óbito. Então, teve os procedimentos de acionamento da perícia e tudo, e houve a busca no veículo, a apreensão do simulacro e a remoção do veículo.